A atriz Júlia Gomes, que interpretou a personagem Mariana, segunda versão brasileira de Chiquititas, assustou os fãs no último fim de semana ao contar que estava internada em um hospital de São Paulo após cair do palco de uma festa na última quarta-feira, 3 de agosto. Na queda, a atriz e cantora fraturou a cervical. Julinha, como é conhecida, contou ao em-off o que aconteceu e como tem sido sua recuperação. Eu estava na festa de aniversário da Valentina Drummond, no dia 3, no Hotel Rosewood, em São Paulo. E após o show do Tiaguinho, eu subi ao palco com algumas amigas e a aniversariante. E nesse momento, eu acabei tropeçando em um fio e me desequilibrei. Tentei me segurar em qualquer coisa. Mas não consegui. Acabei encostando em uma placa de LED, mas ela estava solta e eu caí para trás do palco. O palco tinha uma altura de aproximadamente um metro e meio, contou. Julinha disse que recebeu ajuda e foi examinada por bombeiros no local. Mas, como não sentia dores, seguiu aproveitando a festa. Somente no dia seguinte, a atriz se atentou que algo mais grave poderia ter acontecido. Até o momento, Julinha não precisou de nenhuma intervenção cirúrgica, mas já iniciou um tratamento. A artista ainda não tem previsão de alta, mas acredita que sairá em breve. Ela alertou os fãs sobre os cuidados que, a partir de agora, serão seguidos por ela e também deverão servir para quem a acompanha. E aí E aí E aí E aí E aí